E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Dessa vez eu vou me ensinar a você a emitir uma certidão de quitação eleitoral, ok? Vamos lá? Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece. Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo e título, aqui apareceu o cadastro, vamos lá em mais opções, quitação eleitoral, emitir uma certidão de quitação eleitoral, beleza? Vamos lá? Aí está pessoal, a quitação feita na hora, hein? Muito bacana, né? Aqui já mostra se você está ok ou não. Eu não sei. Você pode compartilhar, uma só opção compartilhar. Ok, você pode mandar pelo WhatsApp, e-mail e Bluetooth, hein? Ok, vamos voltar aqui. Você também pode baixar para o seu celular. Mas eu não estava lembrado disso, não. Ok? Permitir que o app acesse as fotos, permitir. Certidão salva nas pastas de documentos. Aí pessoal, muito bacana, hein? Ou você pode compartilhar, ou você baixar a certidão, beleza? É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, inscreva-se no canal. É nóis, Alain. Fui! Tchau, briga!